Mas agora a gente vai acertar no segundo tempo, porque o nosso time está jogando muito pelas pontas. Vamos jogar mais pelo meio agora. O que a gente joga melhor é pelo meio. Como é que você avaliou esse primeiro tempo de um a um? Rapaz, foi duro. Foi o primeiro tempo que o time dele jogou melhor do que o nosso, né? Mas agora no segundo tempo a gente vai acertar para a gente tentar a vitória agora. Só a vitória interessa também, né? Não, a gente joga pelo empate. Ah, você joga pelo empate, né? Faz, faz. Muito obrigado. Isso aí foi o Washington, da equipe do Vila Palmeiras.